A Amy Carvalho chamou a atenção para a pesquisa que indica uma diminuição no número de casos de trabalho infantil no Brasil. Mesmo assim, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes ainda precisam trabalhar. A meta de erradicação até 2020 corre o risco de não ser cumprida, porque a situação é tão grave que as iniciativas em curso não são suficientes. Mesmo assim, o Brasil vem mantendo curva decrescente de trabalho infantil, mas a redução está perdendo o ritmo. Se novas iniciativas não forem adotadas, imediatamente o Brasil não vai cumprir a meta. Apesar da proibição prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda existem 3,4 milhões de crianças trabalhando no país. E o programa Menor Aprendiz autoriza o trabalho a partir dos 14 anos em empresas de médio e grande porte, de acordo com a consolidação das leis do trabalho. O maior foco do trabalho infantil é na economia doméstica, ou seja, crianças que trabalham para completar a renda da casa. A reversão do quadro depende da intensificação de esforços entre setores como educação, assistência social e geração de emprego. Não basta, portanto, coibir o ingresso precoce da criança no mercado de trabalho, é preciso estimular os adultos profissionalmente para que não precisem da renda trazida pela criança. A educação é a estratégia mais importante, porque as crianças estão em uma faixa etária em que a escolarização é obrigatória. O importante é que os adultos da família também sejam apoiados no sentido da qualificação profissional e inclusão produtiva, para que cumpram o papel de prover as crianças e não o inverso. Acredito que os dados, caros colegas vereadores, irão divulgados, irão ajudar na criação de mais políticas protetivas às meninas, tidas pela pesquisa como uma parcela vulnerável dentro do universo das crianças, que por si só já é frágil. O estudo irá contribuir para que as várias comissões intersetoriais produzam mais ações e políticas de proteção e promoção dos direitos das meninas. Michelle Collins apresentou um projeto que quer tornar obrigatória a realização do Dia dos Pais e do Dia das Mães nas escolas públicas e privadas do Recife. Muitas vezes o Dia dos Pais e o Dia das Mães tem sido um dia em que a fraternidade e o carinho tem sido aflorado através do relacionamento entre pais e filhos. Portanto, eu apresento esse projeto de lei com o objetivo de agregar valor às referências emotivas dos pais no convívio escolar, pois eu acredito que isso seja uma das principais funções das nossas unidades educacionais, ou seja, a de aproximar os pais dos filhos. E essa também é uma bandeira nossa, é um dever nosso, de enquanto legisladores também, na cidade do Recife, podemos proteger a família. E eu gostaria de contar com o apoio dos meus ilustres pares na tramitação desta matéria, nas comissões e quando esse projeto chegar aqui a este plenário para ser votado, que ele possa ser aprovado por unanimidade por esta casa. Foi sepultado ontem no cemitério de Santo Amaro o corpo do artista plástico Abelardo da Hora. Ele faleceu na segunda-feira após ficar 34 dias internado com complicações pulmonares. Hoje, a gente relembra com saudade a última passagem de Abelardo pela Câmara do Recife, durante uma homenagem pelo seu aniversário de 90 anos. O escultor Abelardo da Hora foi vítima de edema pulmonar, após passar 34 dias internado com problemas respiratórios. A perda foi lembrada nesta terça-feira com um minuto de silêncio no plenário da casa de José Mariano. Em agosto deste ano, a Câmara do Recife, por iniciativa do vereador Almir Fernando, realizou uma reunião solene para entrega ao artista da mais alta comenda do Legislativo Municipal, a medalha do mérito José Mariano, como parte das comemorações dos 90 anos de Abelardo da Hora. Obrigado, dona Lourdes. Parabéns, Abelardo da Hora. Suas obras confeccionadas em seu ateliê, em residência, na Rua do Sossego, onde eu também conheci, quando fui lá com Rosa Bezerra, bairro da Boa Vista, estão expostas em edifícios, hospitais, ruas, universidades, parques e praças públicas, que embelezam e transmitem reflexão à vida cotidiana dos recifenses. A maioria traduz manifestações frocóricas, episódios históricos, personalidades políticas e artistas consagrados. Dentre as dezenas, podemos citar Monumento à Revolução de 1817, lá na Praça de Biberib, que é a praça conhecida, Praça da Convenção, onde eu moro bem próximo lá. Monumento aos Retirantes, lá no Parque Dona Lindu, onde vocês já puderam ver por diversas vezes. Estátua do Vendedor de Pirulitos, no Zoológico de Dois Irmãos. Cantadores e violeiros no Parque Três de Maio, eu passando ontem com a Luísa e sua noiva, Irene, que lá se encontram, e a gente viu a escultura de longe, e nós detectamos que era de Abelardo da Hora. A gente não tem essa curiosidade de estar vendo as esculturas, mas a maioria das esculturas que temos aqui na nossa capital de Abelardo da Hora, inclusive, aqui do Três de Maio, que a gente está aqui mencionando para vocês. Então, a Luísa disse, vai lá olhar, porque pode ser que pergunte, não vou fazer o pronunciamento e quem vai me perguntar. Mas a gente descobriu o que é de Abelardo da Hora. Monumento ao Frevo, Rua da Aurora, as esculturas mais recentes. O artilheiro foi criado na quinta-feira, dia 31 de julho, dia do seu aniversário, e foi inaugurada lá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, coincidentemente, como eu mencionei aqui, a sua terra natal, São Lourenço. Como ele mesmo disse, para finalizar, o Abelardo disse, completar 90 anos não é brincadeira, não é tão fácil chegar a 90 anos, não. A gente aproveita aqui a oportunidade que Rosa nos deu de parabenizar Abelardo pelos seus 90 anos. Minha arte é feita de amor e solidariedade, mas a minha solidariedade, às vezes, é um pouco violenta, como quem dá uma tapa na cara do bruto e chamar a atenção dele. Você não está vendo que isso está errado? Não seja estúpido. Essas coisas não podem ser resolvidas desse jeito. Vamos apertar a mão, vamos nos dar um abraço, e vamos resolver a coisa pacificamente? Isso é perfeitamente possível, meu Deus do céu. Eu lamento que ainda haja guerras no mundo. Eu quero deixar aqui o meu protesto contra as guerras que estão ocorrendo. Quero, inclusive, renovar o apelo que eu já fiz para que os vereadores do Recife procurem sanar, procurem resolver os problemas que ainda afligem a população do Recife. Com o interesse de realmente levantar a cidade. porque todos nós somos irmãos, camaradas. As nossas diferenças são muito poucas. Então, eu deixo esse apelo, dou um grande abraço a todos que estão presentes e a toda essa rapaziada que faz a Câmara de Vereadores do Recife. Abelardo Germano da Hora, que nasceu na usina Tiúma, em São Lourenço da Mata, já havia recebido na Câmara o título de cidadão do Recife por iniciativa do vereador Rogério De Luca. É um prazer para a cidade do Recife, é um prazer para todo recifense, homenagear um homem que tem mais de 1.800 obras. obras estas, não só difundidas na cidade do Recife, como no território nacional e também no exterior. Então, Abelardo da Hora, ele leva o nome de Recife para o exterior e para todo o Brasil. E nada mais justo para que, do recifense, dá essa justa homenagem a esse nobre professor de belas artes que é Abelardo da Hora. Escultor, pintor, ceramista, gravador e desenhista, Abelardo da Hora também se dedicou à luta pela democracia e pela liberdade de expressão. Parte de suas esculturas refletem essa preocupação política e social. O presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador André Regis, falou sobre a perda que a morte de Abelardo da Hora representa para a cultura no país. Perdemos um grande artista, um exemplo de vida, um profissional dedicado, reconhecido internacionalmente, um mestre. Abelardo da Hora